oi sou marisol que a minha amiga que eu sou sua vídeo muito bem olá galera tudo bem eu sou a jaqueline fisioterapeuta da marisol há quase dois anos estou com ela desde o início né desde quando ela saiu do hospital mas a fisioterapia dela não começou só após o hospital né mas você já começou lá quando estava internada ainda na uti depois foi para o quarto né lá já iniciou o tratamento fisioterapêutico do paciente porque que é tão importante a fisioterapia precoce uma fisioterapia bem aplicada que é o seguinte né que nem a mamá teve um avc isquêmico de grande porte que pegou uma área muito extensa do lado esquerdo do lado esquerdo dela provavelmente um trombo que né a causa não foi ainda nem vai ser né mas não se sabe a causa mas tivemos um avc isquêmico gigantesco no lado esquerdo porém que que acontece no tronco esses nervos eles fazem uma secção e acontece que o que sai da esquerda irradia para a direita e o que sai da direita né é dá o estímulo para o lado esquerdo então a má teve a lesão no lado esquerdo e afetou todo o seu e aí e aí